Numa das ruas do bairro Rousseau Marcelino, em Valência, vê-se à beira da estrada um aviso num placar branco. Ponto de recolha. Temos água, roupa e comida. Do outro lado da rua, para onde aponta a seta escrita no quadro, está o pavilhão desportivo Ramiro Rovere, que acolhe o clube de basquetebol Petraher. No interior do pavilhão, uma dezena de pessoas separa roupas e prepara sanduíches. No exterior juntam-se mesas onde se colocam pacotes de massa, de leite, águas, medicamentos, fraldas, fruta, tudo o que ali continua a ser entregue por amigos do Petraher. Luís Cebrião, o coordenador de treinadores, explica o que os levou a tomar a decisão de fazer alguma coisa para ajudar os afetados. Nós salvamos um milagro, isso está bem agora mesmo por um milagro, mas a 500 metros temos o desastre. Olha, ayer estávamos aqui um pouco impotentes, estávamos no clube falando dos treinadores, porque se han suspendido todos os treinamentos, e vimos que havia um rio de gente que ia ajudar. Há uma passagem muito perto, que é a que comunica agora mesmo peatonalmente com a zona, e vimos que era um ponto estratégico para recolher coisas, e que a gente se levara andando a pé, porque não se pode aceder em coches. E vimos que era uma boa ideia, e nada, funcionou muito bem, estamos muito contentos. Sobretudo por poder ajudar, porque era uma impotência enorme. Não somos profissionais de isto, foi tudo com boa vontade, e agora temos que tentar fazer isso bem.